O São Paulo e São Paulo O São Paulo e São Paulo Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha, rodando, mexendo, subindo e descendo Mostrando a calcinha Encaixa aí gatinha, até o chão Chão, chão, chão Quero ouvir você, mexendo a cinturinha Essa dança é boa, vem mexendo a budinha Essa menina chegou, pra levantar meu astrão Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein? Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a budinha, rodando, mexendo, subindo e descendo Mostrando a calcinha Quando essa menina chega com o seu corpo de bola Fez a galera mexer, com essa gata rebola Vem mexendo o bumbum, seu corpo de violão Vou chegar junto da menina, pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha, rodando, mexendo, subindo e descendo Vai lá, vem gatinha Esquema 7 Encaixa aí, vai Encaixa, 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 encaixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Rodando, mexendo, subindo e descendo Mostrando a calcinha Colando, subindo e descendo, descendo Vai até o chão Encaixa, 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 encaixa É o chão Subindo, 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 subindo Sou gostosa Rodando, mexendo, subindo e descendo Passando a calcinha Rodando, mexendo, subindo e descendo Sescimacé Ô, Samoninha, chora ali Alô, galera forranzeira Esse é o Forrózão Esquema 7 Gravando nosso 7% de ao vivo Pra todo o Brasil É, pancada que forró Vamos sim, ó Esquema 7 A Patricinha abalou Errou eu Se ia deixar de rodar Esquema 7 Chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ topo com a moção A Patricinha dança Alô, Patricinha do meu Brasil Essa é pra vocês Sescimacete ao vivo Sim, ó, moçada Vem curtir com a gente A Patricinha gosta muito De celular Usa lençol no pescoço Feito colar O show de 70 A cidade é sua Beba tá lá Hoje quem vai se desce O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito Atraente Não dá nem posso negar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou eu Se liga Deixa de andar Esquema 7 Chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou eu Se liga Deixa de andar Esquema 7 Chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança Abraços A Patricinha gosta muito De celular Usa lençol no pescoço Feito colar No shopping center Da cidade A sua culpa Dá lá Hoje quem mais de vez O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar E bagueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito Atraente Não dá nem posso negar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou eu Se liga Deixa de andar Esquema 7 Chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou eu Se liga Deixa de andar Esquema 7 Chegou A time desfoi embora A festa vai começar DJ topo com o forrózão A Patricinha dança 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 Essa morena é bola Quando ela quebra seu corpo de violão A galera fica esperta, bora, rebacão Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com poção Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com poção Essa morena é bola Quebra pra valer quando ela dança, galera Chega perto pra ver seu rebolado, é muito sensual Deixando a mancharada, bota a passão do mal Quando ela quebra seu corpo de violão A galera fica esperta, bora, deu certo Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com poção Bate palma, sai do chão, deixa assim, abaixa a mão Rebola, rebola e vai mexendo com poção É você que custe o melhor do forró Esquina certa, vamos seu volume 7 Enfim o dedo em sabonete, esquema 7, avi, balão de 7 O abraço é o seu amigo Danilo Cendês, o clapa forte do Piauí Isso é pra você, meu filho Foca aí que é sucesso Lourinha linda, meus cabelos cacheados Teu canneado é o que me faz sofrer Teu balançado, quando come você passa Mulher, por tua causa eu vou terminar morrendo Teu canneado, quando come você passa Mulher, por tua causa eu vou terminar morrendo Ô Lourinha, não mate o papai, não Se é esquema 7, alguém vaçura vocês, hein Vamos do 7, vamos do 7 Esse teu corpo da cintura é violão Essa é a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu vi nascer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu vi nascer Fique feliz na hora que eu te avistei Quando beijei a tua mão fui beijado Foi o momento que eu senti mais alegria Ai meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Foi o momento que eu senti mais alegria Ai meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Se é tão triste viver nessa solidão Se a emoção fica tão longe de mim É muito triste a gente se separando Hoje eu só vivo cantando Foi você quem quis assim É tão triste a gente se separando Hoje eu só vivo cantando Foi você quem quis assim Você partiu sem olhar nos olhos meus E disse adeus e se quem olhou pra mim Naquele dia morreu uma felicidade E a saudade ficou com pena de mim Naquele dia morreu uma felicidade E a saudade virou minha companhia Eita letra revetrou, velho Escuta essa história aí, vai Coria linda, nos cabelos cachinhados Deu caminhado, é o que me faz sofrer Deu balançado, quando você me compassa Mulher, por tua causa, eu vou terminar morrer Deu caminhado, quando por mim você passa Sou mulher, por tua causa, eu vou terminar morrendo Minha filha, assistando Esquima sete ao vivo Esse teu corpo da cintura é violão És a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu me nascer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor que até hoje eu me nascer Eita esquema sete ao vivo Exclusividade, porrazão, esquema sete no seu Mulher, por lá Rola todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz E bate na palma da mão, todo mundo vem ver Vai descendo até o chão, bate o coração Com o swing é bom demais, todo mundo vem ver Vai descendo até o chão, esquema-se até demais O alô especialmente do amigo Edo, da Puriti FM Olha o Edo Venha pra ver, a morena vai mexer Rola todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz Venha pra ver, a lourinha é bom demais Rola todo mundo quer saber, o jeitinho que ela faz Com o swing é assim da palma da mão, e bate na palma da mão Todo mundo vem ver, vai descendo até o chão E bate o coração, esse swing é bom demais Todo mundo vem ver, vai descendo até o chão O esquema-se até demais Simbora! Abração especial pra galera da cultura FM Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça no rio, boca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda, tô pegando o filé No cabaré A noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré No cabaré No cabaré No cabaré A noite toda, eu tô pegando só o filé Se esquema-se, ao vivo, ao rumo e sete Escuta aí a pancada, escuta como é que toca E esse copaquinho, o copaquinho sabe correr o negócio Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça no rio, boca com abacaxi Com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda, tô pegando o filé No cabaré A noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré No cabaré A noite toda, eu sou o rei da mulher A noite toda, eu sou o rei da mulher No cabaré No cabaré O forró tá animado E safoneiro bom E safoneiro bom, safoneiro bom, safoneiro bom Em peça de vaquejar E safoneiro bom, safoneiro bom O forró tá animado bom E safoneiro bom, safoneiro 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 bom Não posso negar, não te peço perdão Você é pleno, é o meu pleno Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Se você é aqui, distante de mim Não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pensa um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixa assim Se ainda me ama, se ainda me ama Se ainda me ama, se ainda me ama Se ainda me ama O que vou fazer, se descer aqui Me dói o coração Sei que errei, posso negar, não te peço perdão Você é pleno, é o meu pleno Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer Se você é aqui, distante de mim Não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pensa um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixa assim Se ainda me ama, não me deixa assim Forrói, esquema sete Segura Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, diz aonde está Outra vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Outra vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais Outro dia te encontrei, não sei como explicar Te tirei do pensamento, você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Eita, com razão, te manda, menino Sei que mulher nesse mundo a gente acha de pontão É difícil às vezes, quando e quando é confusão Foi numa festa de bairro, conheci uma morena Chamei ela pra dançar, dançar moça, dançar É hoje que a gente grana Fui chegando de mansinho, fui direto na orelha Cheirando o cagote dela, essa já tá na minha telha Fui descendo a mãozinha, passei a mão na bunda dela Eu só sei na minha frente, de um troço diferente Quem tava armado era ela Vixe seu fila da puta, eu tomo um cojo de montão Vou pra casa tomar banho, porque beijei o seu montão Era um gole de cachaça, bem amaco ou limão Que pra eu criar coragem, voltar pra minha cidade Essa mulher só tem emoção Ai meu Deus, que confusão Beijei na boca de um negrão Wesley, rapaz Eu pensei que na primeira mulher, ela chegou lá no bichão Sei que mulher nesse mundo, a gente acha de pontão É difícil às vezes, quando e quando é confusão Foi numa festa de pai, eu conheci uma morena Chamei ela pra dançar, eu sou a bolsa pra suar É hoje que a gente grana Fui chegando de mansinho, fui direto na orelha Cheirando o cagote dela, essa já tá na minha telha Fui descendo a mãozinha, passei a mão na bunda dela Eu só sei na minha frente, de um troço diferente Quem tava armado era ela Vixe seu filha da puta, eu tomo um cojo de montão Vou pra casa tomar banho, porque beijei o seu montão Quero um gole de cachaça, bem amar com limão Quero pra eu criar coragem, volta pra minha cidade Essa mulher só tem função Ai meu Deus, que confusão Essa mulher é uma avião Ai meu Deus, que confusão Beijei na boca de um negão, meu filho Eu pensei que era um mulherão Cheguei perto, era um bichão, Wesley Parece que não tem condição Eu vou cair no ferró, até o dia amanhecer Sou da paradinha, sou da paradinha, sou da paradinha Existem um maradinha pra você Só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha, até o dia amanhecer Aperta só, fodeu, simbola! Eu tô caindo porró até o dia amanhecer Só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha, até o dia amanhecer Pega, 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 pegando o bando e comendo logo Pega, 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 pega no meu banco e comendo logo Só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha que você Só na paradinha, só na paradinha, só na paradinha que eu te amanheci Alô Alberto, escorrego a e-mail, cair hein Um asque a e-mail, deixa só cair meu filho Vamos dançar meu DJ zoiudo Bacadão, boca de bacaco Porra! Esquima 7 Travando o nosso sétimo CD, Alvinho Pé do Brasil Vem jogar com a gente, menino Vamos lá Ela pega na bola e pega no tac Fica sapa no buraco Ana tá maluca Gosta de jogar simbuca Ela pega a bola, pega no tac Pega direitinho Que eu te sinto a jogar, daqui vem, daqui vai, você sabe remolar Fica aqui na minha peça, o danagem, o danaginha, fica a sapa do buraco Aqui você fica a sanhadinha, pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco, ela pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco, pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco, ela pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco Um abração especial, meu amigo Alex, da Miguel Alves FM E Miguel Alves Piauí, pode votar que essa é sucesso, meu filho E só tá com a gente Ela pega na bola e pega no taco Fica a sapa do buraco, pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco Ela pega na bola e pega no taco Fica a sapa do buraco Pega na bola e pega no taco Fica a sapa do buraco Ela tá maluca, gosta de jogar 5 Ela pega na bola, pega no taco Fica a sapa do buraco Ana tá maluca, não sabe jogar cinco Ela pega na bola e pega o papo Fica sapa no buraco Pega direitinho que eu te ensino a jogar Tá que nem, tá com vai, você sabe rebolar Fica aqui na minha vez, jogando agiou, danadinha Fica sapa no buraco e você fica sanhadinha Pega na bola e pega o papo Fica sapa no buraco, pega na bola e pega o papo Fica sapa no buraco Ela pega na bola e pega o papo Fica sapa no buraco, pega na bola Fica sapa no buraco Fica sapa no buraco, fica sapa no buraco Fica sapa no buraco, com esquema sete alfim pra você Valeu! Um abração especial pra galera da Buritinha, filho E Buritinha e Maranhão Hoje eu vou dançar porró a noite inteira Vou sair fazer zoeira até o dia clarear Se tiver mulher eu fico, se tiver porró eu danço O que eu quero é chamegar Hoje eu vou dançar porró a noite inteira Vou sair fazer zoeira até o dia clarear Se tiver mulher eu fico, se tiver porró eu danço O que eu quero é chamegar O que eu quero é chamegar E a galera agita sem parar Vem gatinha que eu vou te ensinar Então vem gostosa! Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Por você eu passo tudo gatinha Vem pra cá, vem! Vem com esquema 7 Volumes 7, hein! Vem! Hoje eu vou dançar porró a noite inteira Vou sair fazer zoeira até o dia clarear Se tiver mulher eu fico, se tiver porró eu danço O que eu quero é chamegar Hoje eu vou dançar porró a noite inteira Vou sair fazer zoeira até o dia clarear Se tiver mulher eu fico, se tiver porró eu danço O que eu quero é chamegar E a galera agita sem parar Vem gatinha que eu vou te ensinar Vem! Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem! Simó! Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem dançar porró, vem se balançar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar Vem gatinha que eu tô doidinho pra te amar